Hoje o sol vai brilhar O seio no olhar e a esperança sendo alimentada No seio da justiça e a juventude toda reunida A carimbosa na avenida, quando a gente acorda bem feliz da vida Sem saber o porquê Quando a gente acorda bem feliz da vida Sem saber o porquê Preciso de você, preciso de você Preciso de você na minha vida Preciso de você, preciso de você Preciso de você na minha vida Hoje o sol vai brilhar, quero ver meu irmão Com o brilho do olhar E a esperança sendo alimentada No seio da justiça E a juventude toda reunida Ocupando a avenida Quando a gente acorda bem feliz da vida Sem saber o porquê Quando a gente acorda bem feliz da vida Sem saber o porquê Preciso de você, preciso de você Preciso de você na minha vida Preciso de você, preciso de você Preciso de você na minha vida Simbora! Oi, oi, oi Jovem! 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 Legenda Adriana Zanotto